999? Não. Vão colocar a sua data de aniversário? Não. Vão colocar seu número de telefone? Não. Vão colocar seu CPF? Não. Vai colocar a data de aniversário dos filhos ou da esposa? Não. Vai colocar o número da sua casa e apartamento? Não. Tá? Você vai colocar um PIN forte aí, pra não ser fácil do cara adivinhar qual PIN. Até porque tem uma questão aqui que você vai ter que prestar atenção. Essa tela, dá pra ver aqui que ficou um pouquinho da minha impressão digital marcada. Dá pra ver aqui, ó. Brilhando aqui, ó. Então, é comum, olha só, aqui tá marcado o dedo, eu coloquei no escuro, tá marcado o dedo onde eu apertei o 9. Então, esse aqui é um cuidado que você tem que colocar, que você tem que ter quando você utiliza qualquer dispositivo com touchscreen. E você já deveria estar acostumado com o seu celular também, de limpar o dispositivo depois que você usa. Porque fica muito fácil você descobrir quais os números mais digitados, porque você vai lá mexer com a mão toda engordurada, toda encebada, né? Tudo suado, saiu da sauna, foi lá mexer na wallet e você foi lá e encebou o botão da wallet. Aí você olha, a wallet tem os números marcados lá e o cara fica testando. Então, lembre-se, por questões, primeiro de higiene, né? Higiene. E depois, por segurança, você vai limpar a tela e secar suas mãos, porque vai ficar marcado, tá? A gente viu aqui na tela que dá pra ver. Então, os dígitos que você mais usa vão ficar marcados na tela. A tela marca bastante. Vamos ver o que tem aqui. Tem uma luz. Vamos apertar aqui, é uma luzinha, ó. Vamos apertar a luzinha. Ah, é guia. É guia. Então, aqui é tutorial. Vamos ver aqui, ó. Tutorial da OneKey. Vamos ligar e desligar. Tutorial. Ah, o tutorialzinho que a gente passou no começo, né? Olha lá, como se conecta no celular, como você adiciona uma conta, dia de usuário, como recuperar a senha. A gente já aprendeu, a gente já recuperou a seed hoje. A gente recuperou a seed na Classic, que a gente recuperou a seed na Touch. Habilitar o PIN. Passphrase. Você pode botar uma passphrase. Vamos colocar a passphrase como método de segunda, um método, um fator de autenticação, segundo fator de autenticação. Vamos ver. Vamos adicionar essa passphrase aqui? Quero adicionar a passphrase. Provavelmente vai ser aqui na configuração. Vamos ver se é aqui. Vamos lá. Geral. O que tem de configuração aqui? Autolock, 10 minutos. Eu achei uns 5 minutinhos agora para a live. Você, depois, você vai baixar para 1, né? Você vai baixar para 1 minutinho. Aí. Vamos por 1 minuto aqui. 1 minuto. Não usou 1 minuto, travou. Não usou 1 minuto, travou. Idioma. Ó. Marcelo Paz já traduziu o firmware logo, mas a OneKey vai ter o firmware em português. Brilho. Aí você vai pôr o brilho de tela que você bem entender, né? Está em 58% aqui. Aí ela, ó, o tecladinho vibra. É, o tecladinho dela, quando eu fui clicando no teclado lá, o teclado vibra para dar uma resposta táctil, né? Então, você pode habilitar ou desabilitar. Animações. Efeitos dinâmicos. Eu não gosto. Desativa. É frescura. Frescura, gasta bateria, processamento para processar animação. Desliga, desliga. Você não vai usar para nada. Lock screen. Tap to wake. Ok. Você pode, provavelmente, apertar o botão, né? Ó lá. Você vai utilizar o botão ou você vai dar um toquinho na tela. E shutdown, 10 minutos. 5 minutinhos. 5 minutinhos, né? 5 minutinhos. 5 minutinhos. Ah, desliga depois de 5 minutinhos. Vamos ver o que mais a gente tem de opção aqui. Então, aqui no general a gente viu todas. Connect. Bluetooth. Habilitado ou desabilitado? Se você quiser utilizar como a gente fez aqui com o aplicativo e o Bluetooth, você deixa ligado. Eu prefiro desabilitado e usar o cabinho, tá? Eu prefiro usar o cabinho. Não gosto muito de coisas Bluetoothando por aí, tá? Home screen. Ah, você pode escolher um fundo aqui para a sua home screen, né? O do preto. Ou o do fogueteiro. Vou deixar isso aqui, ó. De foguinho. Foguinho. Segurança. O que tem aqui? Pin que pede. Default randomizado. Ah, que interessante isso aqui, né? Para você digitar o pin, não vai ter a mesma sequência dos números. Ele vai trocar a ordem dos números. Recomendo randomizado. Orra, cara. Recomendo randomizado. Aqui, né? A classic é randomizado. A ledger é randomizado. E recomendo randomizado. Por quê? Porque você não vai ter os números no mesmo lugar. Então, aqui você diminui aquele problema que eu falei no início. Do cara ver que você está digitando. Aqui, ó. Olha o dedãozão aqui do 9. Aqui, ó. Olha o dedãozão do 9. Tá? Trezor ter randomizado também. O Cerdan falou lá no chat. Olha o dedão do 9 aqui. Então, o 9 não vai estar sempre no mesmo lugar. Você aumenta a segurança fazendo isso. Ó, isso aqui, galera. Na minha opinião, poderia ter vindo. Como não vem, alterem. Tá? Randomizado. Randomizado. Change pin. Você pode trocar o pin aqui também. Vamos ver que mais. É wallet. Ó, aqui, ó. Aqui você pode colocar uma passphrase. Você pode checar a recovery phrase. Ó, checar a recovery phrase é legal. Você vai pegar a seed que você anotou. Nossa, quanta mensagem. Quanto sub. Ô, obrigado por quem está chegando aí no YouTube, né? Ó lá. Fábio N, o Sr. Romeu, Pará, Guilherme Pontes e Léo Cília. Ciala. Ciala. Obrigado aí pelas inscrições aí no YouTube. Tamo junto, tá? Se você está assistindo aí no YouTube, cara, soca o dedo aí, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos que vamos. Então, ó. Você pode checar a frase para recuperar a seed. Será que é a seed inteira que ele vai recuperar aqui? Pediu para entrar com o pin. Ó, ele já alterou a ordem. Pô, muito bom. Tem que habilitar na área de segurança o pin randomizado, tá? Ó, pin 9999 aqui de demonstração apenas e tão somente. Vamos checar de 12 palavras. Vamos ver se ele vai checar só uma ou outra. Ah, ele pediu para escrever a palavra 1. Então, ele vai fazer com todas. É o processo de recuperação. O mesmo processo de recuperação. Ô, obrigado pelos, pelos sites aí, ó. Tá, tô, tô, não vou fazer o processo inteiro aqui. E a passphrase, tá? Que é importante colocar. Ele vai criptografar a sua seed no dispositivo com uma passphrase. Você pode habilitar a passphrase desejável, tá? Aí você vai colocar uma senha. Every time when I connect one key app. Beleza, agora como que a gente coloca aqui, ó. Passphrase. Enable. Ele só habilita? Beleza. Beleza, está habilitada. Eu queria ver onde que eu coloco ela, né? Vou habilitar o Bluetooth aqui. Vamos ver o que ele vai falar na hora que eu for conectar lá. Developer option. Safety checks. Ah, interessante isso aqui, ó. Habilitado. Safety checks is running. Protege. Ah, protege contra seeds não padrão. Legal isso aqui, ó. Legal, legal. É uma proteçãozinha a mais, tá? Você pode desabilitar. Isso aqui é para usuários muito avançados que sabem o que estão fazendo com os derivation paths. Está fazendo tudo manual, tudo customizado na mão. O cara tem que estar sabendo muito o que ele vai fazer. Ah, senão você vai ter que... Ó lá. Você pode fazer uma cagada muito grande se você fizer isso manual. Deixa habilitado. Não mexe nisso, tá? Então, vamos lá. Power off about device, né? Aí vai falar sobre o modelo. Modelo touch, Bluetooth name, storage de 28 giga, meu amigo. É muita coisa. É muita coisa. Dá para pôr MP3 aqui também? E fazer update do sistema para restartar em modo de update, tá? Ele tem um update para ser feito. Vamos, querem fazer o update juntos? Vamos ver como que faz? Última coisa para a gente ver. O que é esse último botão aqui? NFT Gallery. Ah, você é do tipo, então, que vai para a balada, chega para a gatinha e fala... Oi, gatinha. Olha só o meu macaco. Olha só o meu zumbi. Olha o meu Crypto Punk. Olha essa desgraceira que eu tenho aqui porque eu sou NF-teiro, né? Eu sou, sou, sou... É, sou desse. Você chega na gatinha e acha que está abafando lá para mostrar. É isso, cara. Então, tem uma NFT Gallery aqui. Você pode mostrar os seus NFTs na galeria que ele vai ter aqui com ele, tá? Eu tenho que tentar... Obrigado pelo tato isso aí. Obrigado pelo tato. Então, é isso, tá? Ah, o terceiro botão aqui, então, é NFT. Vamos ver o lance do update? Olha lá, trocou a tela. Que tela bonita. Vamos pegar o app aqui de novo? Eu quero... Vamos fazer o update? Ainda tem bateria lá? A gente faz o update. Vamos ver se dá para fazer aqui, ó. Aqui, one key touch. O que tem aqui? Ó, update a vila. Botei um advanced aqui. O que é esse advanced? Use this passphrase. Aí ele não está mostrando passphrase nenhuma aqui, né? Vamos lá. Confirma. Mais aí. Advanced. Passphrase, meu amigo. Confirma. Ah, check the passphrase you entered and make sure you correct. Eu não sei de jeito que está acontecendo aqui. Serião. Bom, deixa antes... Vamos já tentar descobrir já. Vamos primeiro ver o lance do update. Tem a vila boa aqui. Quero fazer o update primeiro. Vamos ver se ele vai se conectar. O update de firmware, update. Você tem a sua frase? Temos, temos a frase. Temos a seed, né? Podia ser seed aqui, né? Essa frase aqui... Porque é muito comum utilizar seed no mercado. Aí vamos lá. Eu tenho. Está fazendo update. Está falando resource update. Want to update the firmware resource? Update. Opa. Então ele está fazendo o update aí. Vamos deixar ele processar o update. Vamos ver como que isso vai ficar. Vamos deixar fazer. Vamos deixar fazer. Vamos esperar aí. Está processando. Olha lá. Processing, processing, processing. Vamos deixar até o final. System A3. Deseja restartar o device em update mode? Confirma. Ele vai fazer um restart aí. Update mode. Conectou no Bluetooth. Estão se falando. Os dois estão batendo um papo. System update. Install. Install. Vamos ver aí. Vamos ver aí. É. Mostra o foguetão do Bezos lá na galeria de NETs, né? É. Tem um monte de gente aí que eu estou ligado. Que está colecionando o foguetão do Bezos aí na galeria de NETs. Estou ligado. Conheço o chat. Eu conheço o chat do MorningCrit. Está fazendo update aí, ó. Está rodando. 20%, 25%, 28%, 29%. Cadê o 30%? Vamos lá. 30%. Está indo. Está indo. Vamos fazer. É ao vivo, né, meu amigo? É ao vivo. É ao vivo. Aí a gente vai ver o lance da passphrase. Vamos ver qual é que é a da passphrase. Porque eu habilitei, né? Mas ele mostrou uma passphrase zerada. Ele não deixou a gente escrever uma passphrase lá na tela, né? A gente vai dar uma olhada nisso aí. Parece que tem a passphrase, mas está zerada, né? Vamos lá. Está terminando. Terminando. Sempre mantenham suas hardware wallets atualizadas, tá? Sempre. Será que esse update por Bluetooth não abre margem para um terceiro enviar um firmware adulterado? Se você fizer ele num local público, sim. Se você fizer na sua residência e não tiver nenhum outro dispositivo conectado, é difícil, tá? Até porque a gente viu aqui que para ele permitir a conexão com o Bluetooth, ele precisou fazer o pareamento e depois mandou a senhazinha. Tem que aprovar, né? Então, acho difícil se estiver na sua casa. Eu, particularmente, já falei aqui, prefiro por cabo. Prefiro fazer por cabo. Ele no desktop. Eu faço muito poucas... Muitas poucas ações com o celular. O celular não é a minha principal wallet. Você tem que considerar sempre que sua principal wallet vai ser no seu desktop, que vai ficar na sua casa, de preferência desconectada da internet, né? Se ele está conectado ao wallet do seu celular, é tipo a carteira que você carrega no bolso que você vai para a rua. Ela vai ter uma coisa ou outra, vai ter um troquinho e tal, mas é o que você vai para a rua. Não é a sua reserva. Muita gente faz errado e guarda a reserva inteira no celular. Não faça. Não faça. Não faça. E hardware wallet para ficar em casa. Obviamente, essa aqui tem um bagulho do NFT lá que é para a galera que é exibidona ir lá mostrar, tá? Mas não é esse o ideal. O ideal de uma hardware wallet é que ela fique, né? Quanto menos mexer, ainda mais se você for guardar fundos, muitos fundos, né? Todos os seus fundos. Aí você não sai com ela de casa, né? Você sai carregando o cofre de casa debaixo do braço? Não, né? Agora, se você quer ter NFT para ir para a rua para mostrar e tal, cara, o dispositivo é perfeito para isso. Mas você não vai colocar todos os seus fundos lá também, né? Aí não é legal. Aí não é legal. Ó, está terminando aqui, ó. Está terminando. Então, 81% está rodando. Não está parado, não. A instalação de firmware sempre demora, né? Não tem como. Instalação de firmware sempre demora. Mas está indo. Ó, DMHV, eu prefiro deixar uma One Key Mini como hardware principal e essa touch para NFT, shitcoin e troca de moeda em público. Não é uma opção. É uma opção, né? É... Repito aqui. Se você... Ô, obrigado pelo SATS. Obrigado pelo SATS. Tamo junto, Rosokawa. Tamo junto. É... Seguinte. Se você vai ter uma hardware wallet como essa para ter NFTs para ir para a rua, cara, não tenha ela como única hardware wallet, tá? Porque, assim, o cofre fica em casa. Então, se você quer ter um dispositivo super avançado como esse para ir para a rua, se programe. E tenha o seu saldo, as suas reservas guardadas num outro dispositivo offline, tá? Ó lá. Enter PIN. Vamos lá. 9, 9, 9, 9. Seria possível assinar documentos? É possível. É possível. O aplicativo dela no celular não deixa, porque o aplicativo não tem a funcionalidade. Não é que a hardware wallet não faça. A Sparrow vai fazer com toda certeza. Porque é o aplicativo que faz a assinatura, tá? Vamos lá. O que ele tá falando aqui? Bootloader update. Bootloader update. Vamos fazer o update do bootloader também dela aqui, para finalizar. Vamos lá. Tá checando, checando device. Tá fazendo o quê? Já fez tudo? Não. Conforma o quê? Um device. Já terminamos aqui, né? Falei para fazer o update do Paradinha. Eu acho que ele perdeu uma comunicação aí, hein? Vamos esperar mais um pouco para ver como que ele se comporta. Olha lá. Era só esperar, tá? Era só esperar. Ela tá fazendo o update do bootloader agora, ó. Beleza. Era só esperar. Aqui, para os ansiosos... Cara, dá ansiedade. Ou eu fiquei ansioso, tá? Eu fiquei ansioso. Ela dá ansiedade. Espera. Tchau, tchau. 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 Obrigado.